Também vou permitir que quando a defesa te ver, também fique lá atrás. Muito obrigado, Mertíssimo. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Chibala. Bom, obrigado, Mertíssimo. Se não estiver a saltar os protocolos, creio que as questões do doutor Camacho estão ultrapassadas. Sim, faz favor. Por isso, permita-me, com a vossa indulgência, que pudesse apresentar dois requerimentos e fazer dois comentários sobre dois assuntos, se me permitir. Acho que, como disse outro dia, todos os dias da nossa vida têm sido escola. O primeiro requerimento que nós gostaríamos de apresentar tem que ver com a situação de saúde da senhora Maria Inês Moiane Dove. Se meritíssimo atentar o que consta dos autos, há um requerimento que nós juntamos a folhas 13.477 e seguintes, em que juntamos um relatório médico. Vale lembrar que, quando ainda ela estava na cadeia civil, teve que ficar uma semana, pelo menos, internada no ICOR, justamente por questões ligadas à saúde. E, desse relatório médico, constam algumas recomendações, das quais há necessidade de ela ter que se alimentar de duas em duas horas. E, dessa questão foi levantada na sexta-feira, mas não me coíbo, porque percebo que há alguma sensibilidade em questões de saúde. Tanto quanto procuramos saber, ao nível deste estabelecimento, onde este tribunal está acampado por estes dias, não existem essas condições. Primeiro, para que garantam esta alimentação de duas em duas horas, mas ainda, quando se trata de alimentação específica. E, achamos que, pelo fato de, primeiro, a alimentação que existe aqui, é toda ela não a título gratuito, seria penalizá-la por duas vezes. Primeiro, ter que gastar para comprar algo que nem satisfaz aquilo que são as recomendações médicas. Mas, o relatório é elucidativo a esse respeito, termos em que queríamos solicitar, atendendo até ao facto de, olhando para os blocos de audições que são feitas, a senhora Maria Inês ser colocada no mesmo dia que o senhor Sérgio Namburet e, logo a seguir, vem Elias Moiane, pelas conexões que são trazidas pela acusação relativamente a estes três sujeitos. Portanto, o nosso requerimento vai no sentido de, fim da audição, ainda que seja, pelo menos, o senhor Elias Moiane, ela seja dispensada, porque vai ser implaticável, vai ser implaticável e não queremos declarar um óbito aqui em direto. Não é essa a nossa pretensão. O segundo requerimento, meritíssimo, é o pedido de extração das declarações aqui nesta audiência, do senhor Bruno Tandane Langa. Portanto, queríamos uma certidão com estas declarações. E ainda ligado a isso, devemos dizer que, é verdade que oficiou-se, ou seja, houve um requerimento que foi deferido, oficiar-se a ordem dos advogados, para confirmar se o doutor Paulo Niancal é ou não advogado. Também no informal, resulta claro que o número da carteira profissional que ela apresentava é de pessoa diversa. E o doutor Paulo Niancal não se acha inscrito na ordem dos advogados. É um pouco perplexo para nós, porque, há quando da instrução do processo, na Procuradoria-Geral da República, que foi dirigida, por sua Excelência Alberto Paulo, vice-procurador-geral hoje, na altura apenas procurador-geral adjunto, todos os advogados eram obrigados a apresentar carteira profissional que era copiada e passada para os autos. É estranho que nos autos não conste cópia da procuração, ou seja, da carteira profissional de Paulo Niancal. É muita coincidência, usando as palavras do assistente, que o doutor Alberto Paulo não tenha exigido, como exigiu a todos os advogados, isso pode confirmar todos que aqui estão, e as cópias das nossas carteiras estão nos autos, portanto, a haver qualquer menção a esse fato, então a Procuradoria é conivente nessa situação, porque permitiu que alguém que não é advogado estivesse a acompanhar o Sr. Bruno Langa, sabendo também que o Ministério Público tem um mundo constitucional de velar pela legalidade, e uma das formas de velar pela legalidade é velar pela conformidade das diligências. Não é por acaso que quer os arguidos de outros são perguntados sobre a sua identificação, e eles também exibem nessas diligências o bilhete de identidade. Então, o bilhete de identidade profissional, que era exigível e foi exigível a todos os advogados, repito, a todos os advogados, não foi exigido ao doutor Paulo Niancal. Será que a Procuradoria sabia que ele não era advogado? Mas esta é uma questão que fica no ar. Mas, finalmente, Mertíssimo, na cena dos comentários, eu gostaria de voltar à questão relativa ao uniforme prisional. É verdade que o Mertíssimo já decidiu, mas, informalmente, nós instamos o CERNAP e o CERNAP...